E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje estamos aqui pra mais um episódio da nossa série chamada Dragon Block C Ultimate Então, olha, tá vendo o like? Faça isso que o Stan acabou de fazer no like Solta um poderzão assim, ó, no like e deixa o like, entendeu? Simples, e também se inscreva Vai, Stan, solta o poder, solta o poder Não, como que é o nome do poder? Eu falei É, não vou falar, viu? Não vou falar Olha, deixa o poderzão aí também no inscreva-se, entendeu? Que aí você vai ser inscrito aqui no canal E gente, lembrando que tem vídeo todos os dias A uma hora da tarde Pra quem não sabe, treze horas, entendeu? Simples Então, olha, é muito importante que você ative o sininho Pra receber todos os vídeos que eu posto, entendeu? Muito importante mesmo Mas tá, e stanzinho, meu amigo Você tá jogando na cara só porque você sabe fazer isso ou não, né? Não, eu vou tentar, calma aí Ah, não consigo, ó Me dá uma rir mesmo, besta Ah, é? Mas hoje eu vou comprar uma super e poderosa transformação Hoje Ah, você vai ficar Bonito Bonito Você vai se entregar O quê? Vai ver a menininha Brincadeira, brincadeira Não Ah, né? Ah, pera, pera Pressão minha, escutei o contatinho aí Ah, meu Instagram é inscrito mandando desenho Ah, aham, aham, tá bom Sério? Uhum, uhum, quer que eu acredite? Tá bom Tá bom, tá bom Mas tá, gente, olha, é o seguinte Hoje a gente vai se transformar em Super Saiyajin 3 E vai tentar ganhar de nada mais e nada menos do Freeza Porque a gente já apanhou bastante pra ele Então, stanzinho, venha comigo, canhão Porque hoje eu quero ver se eu consigo comprar o negocinho pra gente Caraca Pra gente desbloquear aquele 50% ali, pra ser mais, entendeu? Porque é o seguinte, stanzinho É, a galera me falou que eu que sou besta mesmo e tinha comprado o bagulho errado, entendeu? Então, é Toma aqui, carinho Toma, toma Toma, vamos fazer um carinho nele Vamos fazer um carinho Ô, stanzinho, você pegou uma nuvem preta também? Sim, você viu a brecha Então você é do mal Eu sei Oh, 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 a brincadeira Você não é do bem, canhão? Eu sou metade Eu sou neutro Então você é roxinho ali em cima Eu sou moleque neutro, velho É, sou roxo Ah, tá, eu também sou roxinho Ai, meu Deus Tá, então vamos lá Realmente, eu acho que dá pra gente comprar esse negócio mesmo E eu que sou besta e falei os negócios errados, entendeu? Tá, tô chegando aqui em cima já, stanzinho Venha pra cá, canhão Esse balão parece o do loop, não parece? Verdade Parece mesmo Tá, vamos lá Aprender skills Eu preciso comprar esse aqui é do bloqueio de potencial Uh, comprei Vou tentar comprar também pulo Que pulo eu quero Quero comprar resistência Meditação também E sentir que... Ah, não dá Hum, calma aí Meu filho Eu tô com como agora? 20 mil de TP, aquele tal Calma, tô Fala aí Você ficou jogando enquanto eu tava off, né, seu pilantra? Estã, quanto você tem de TP? Eu tenho... É... Estã E foi Quanto você tem de TP? Meu Deus Eu consegui bastante aqui, viu? É, você acha que... Você acha que eu não sei, né? Eu tenho 10 mil Tá, amigo Vamos lá Olha, deixa eu comprar aqui agora Hum, vou comprar o super... É... Super forma 6 aqui, ó Será que eu dá pra comprar mais um? Deixa eu dar uma olhada aqui Ai, não dá Hum, não dá Mas o que que eu posso comprar? Esse desbloqueio aqui, ó Comprei aqui bastante Agora eu consigo ir até quanto? Deixa eu ver Ó, 50% 55% Sabe o que me irrita? 60% O que? É que você tem que ficar aumentando o mind Pra poder ocupar as coisas É, isso é muito chato Tipo, muito chato mesmo Tá, agora Estã, eu tô no meu poder em 70% 75% Muito bom, muito bom Caramba Deixa eu ver quando o meu consegue Aí ele fala 100% Ah, eu meia só 55% Ah Se lascou Se lascou Filha da mãe Filha da mãe Ah, tem que aumentar o potencial, né? É isso? É, então É isso mesmo, besta Aí ele vai pra 100%, quer ver? Aprender técnicas Deixa eu ver Não Aprender skill, não Ô 55% Como que eu... O que que eu preciso pra comprar... Pra fazer aquele jogadinha Puladinha assim, ó É sério Eu queria... Eu queria saber Calma aí, deixa eu apertar É o Dash Vai ser que compra com o... Com o Master Blaster e o Vegeta Tem que comprar Ah Já sabia, já sabia, já sabia Vai chegar aqui no Vegeta Hum... Aprender skills Agilidade Ah, tá Nossa, é bem baratinho 25% Só que tem um porém Eu não consigo comprar Ah, não, consigo sim Calma Calma É o Dash Tá vendo aí, o Dash Calma, eu acho que... Acho que eu vou conseguir sim Aprender skill Agilidade Uh Oh Consegui Aperta contra e coloca pro lado Contra Só assim É, está Não tá fofando muito Você não tá com o meu palinho Vambora Tá bom Ah, eu tô apertando muito Não vai Ah, depois a gente vê isso Tá, eu sei que tem que um pai Ah, foi Agora foi Agora foi Eu joguei pro lado de um Kadkin É, eu tô aprendendo ainda Fica tranquilo Fica tranquilo Também tem como aumentar isso, né Aqui, ó Tô na agilidade 1 também, né Estão Você tá em qual? Meu tá na agilidade 1 também É, então eu sou ruim das pernas mesmo Mas tá, vamos lá Estãozinho Porque hoje a gente vai ter que enfrentar Nada mais, nada menos Do que o Freezer novamente Tá, então vamos descer aqui embaixo Hum... Eu vou aproveitar e vou pedir um Guaraná pra ele Quem sabe ele não disponibiliza Um Freezer Guaraná Hum... Tá, tá, entendi Tá meio engraçado hoje essa besta Tá Além de identificar a sua Ah, pera Já vou ter que buscar a minha Ah, você é burro Tá, eu tô aqui na Mac Ai, eu desliguei Ah, besta Ativo Ah, ok Selecionar na Mac Ok Pronto Estou Aqui na Mac Queridão Só carregar aqui que tá Tá meio ruim, ó Ah, descarregou Boa Descarregou não Carregou Ai Calma Ô, será que agora eu vou mais rápido? Agora eu vou mais rápido, não vou? Com agilidade Eu acho que não, seu voo, seu voo Hum... Então, meu voo já tá no máximo A galera falou que se eu apertar duas vezes pra frente Eu vou mais rápido Só que, olha, galera Eu tô apertando duas vezes pra frente E não tá adiantando muito não, ó É, se bem que eu tô um pouquinho mais rápido agora Eu acho que com agilidade ajuda também É, isso é bom, isso é bom Hum... Ixi Eu nasci longe pra caramba Faz assim, me dá TP aqui Porque é mais fácil, vai Pode dar TP que ele dá um fico tranquilo Porque é longe pra caramba, gente A gente sempre nasce errado Como que eu consegue voar assim com esse... Com esse... Ah, aperto R Aí eu fico no modo turbo É Oh, deixa eu fazer uma pergunta Mas tem um jeito de se voar mais rápido Você tá com transformação, não tá? Tô, tô Ah, tá É porque teu ki ele tá... Ah, realmente Você tava maior e teu ki tava amarelo Mas tá, estamos... Super forma Calma aí Calma aí Tá Ah, tem esse negócio aqui de voar dinâmico também, ó E simples, entendeu? Eu não sei o que que é isso Tá, eu vou deixar no dinâmico E a galera me fala Tá, então Vamos lá ver agora se eu consigo me transformar em Super Sayajin 3 Vamos lá Vai Super Sayajin 1 Super Sayajin 2 E... É troca-me-ruro Super Sayajin 3 Adquirido com sucesso, queridão Meu Deus Que feio, cara Que feio é um Você quer pisar em cima de mim, queridão? Queria que falasse nada não, mas eu tô forte, viu? Tô, tô, tô bem forte aqui, ó Nossa, o rabo tá amarelinho, meu Olha ali Você quer apanhar, né? É verdade Você quer apanhar Ó, é verdade Ainda bem que você cortar o rabo, você fica mais forte É sério? Mas aí eu não consigo me transformar em macaco Ó, ó O que que eu vou fazer aqui, ó Tá vendo, ó Ó, ó Calma aí Ó, ó Que da hora Tem um cinto agora É, é É minha cauda ainda, viu? É O folhinho Olha pra vocês Tem cabelão Tem cinto Ah, filho da mãe Entendi Cala a boca Faltou só o tamanco Cala a boca Ai, besta Ele tá me batendo Tá bom, vai Vamos matar logo esse frieza Ou morrer, né? Vamos lá Iniciar Vamos, vamos, vamos Estão, vamos Eu tinha que aprender o foco, velho Ah, está Calma, calma Ele, ah, ele subiu de level Subiu de level Calma Ele tá com o cifrão Ai Calma Calma Ó É Eu acho que eu tô forte Eu e você junto É Mas ele morreu antes de transformar pra outra, entendeu? Ainda bem Caraca, então a gente Mano, o poder do Super Sayajin 3 é muito forte Concluiu, velho A gente tomou o box É Respeite o Super Sayajin 3 aqui, viu, Estão? Respeita, respeita Respeita, Paulinha Eu quero dizer o Paulinho Cara Para, suplântria Eu te dou muito dano? Quanto você tá de vida cheia, vai? Bate, bate, bate Calma aí Olha Vê Ah, você arrancou 100 Tá, me dá um tapa É, você arrancou 300 É É É Deixei, deixei, viu Deixei Meu irmão, vem cá Vem cá, vem, Paulinho Eu ia atacar eles Eu ia atacar Só que eu ia ficar mais do mal ainda Entendeu? Eu não quero ir Agora eu preciso mais de casa Eu tenho uma Tá bom, então fica aí Eu vou embora Tá bom Tchau, Paulinho Boa sorte do seu jornal, viu Tá bom Deixa eu vir aqui Ok Ele vai ter que enfrentar o gordinho E um ladinho Estamos precisando de seu ajudo Vem pra cá, anda Aqui, ó É, voltei pra terra Já tô aqui, queridão Tô chegando Peraí Mas é um canhão mesmo Beleza, cheguei aqui Beleza, tenho que colocar aqui Para proteger Consegui ganhar do Freeza É, esteja numa dimensão É, tá Vai no bioma de Plans Nossa, agora é dos androides Estran Estran Meu amigo Ferrou 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 pra caramba, velho Eu não tô afim de enfrentar celular nenhum Parei, Paulinho Parei, agora é sério Tá, tá, tá Olha É o seguinte, gente O Stanley tá meio bobo assim, tá Me desculpa por isso Mas é porque ele tá conversando com a menininha Tá Se vocês deixaram muito like Eu mostro a foto Da menininha aqui, ó Aqui no canal Tá É o quê? Ó, Zé Falta em velocidade Não, mas eu falo o nome dela Tá bom, gente? Então, ó Quê? Deixa aqui Vai, Danda, logo Tá me seguindo Deixa eu falar o nome dela É, parece Jennifer mesmo o nome, viu? E você conheceu no Tinder mesmo Aham Certeza, né? Não foi não, Stan? Não, tá maluco Stan? Não Não foi, né? Não, eu conheci ela, sabe onde? No Singer Foi na No Singer No Minecraft Jogando Minecraft? Tá bom Já que você tá falando Ai Tava jogando Skyward assim Aí do nada vi Pum, 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 pum Entendeu? Pum, 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 pum Isso também ajuda a achar um bioma de planes aí, canhão Que a gente vai lutar contra o Android Oh, provavelmente o Android é bem mais forte que o Freeza, não é mesmo? Certeza, principalmente é 17, né? Ah, é verdade Caraca, é verdade Olha, eu tô falando Mano, eu tô falando Eu tô falando O Stan Ai, meu Deus do céu Eu que vou lutar com ela É você É o quê? É, você vai lutar com o 16 16 Uh, 16, 16 Ah, eu vou Olinho Olinho Oi, olha Fala Por que você não quer deixar lutar com a 17? Porque ela é forte Ah, entendi Faz sentido É, ela é forte Ela é forte Você já trouxe o anel pra ela? Hum? Você já trouxe o anel? Não Ela é forte Eu vou dar um... Eu posso ser um quadrinho? É, está Calha a boca Tã, 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 tã Parei, mano Não encontrou ainda nenhum bioma Tá difícil, hein? Então É, pelo que eu tô vendo aqui, queridão Tá, tá meio difícil mesmo Tá meio ruim da perna, entendeu? Olha Eu quero começar logo Essa saga aqui Do androids E... Eu quero aumentar o meu poder, velho Eu quero aumentar muito o meu poder mesmo Eu sei, Stan Que depois do androids Eu acho que vai vir o céu É Não é o céu Não, não faça essa piadinha Eu sei o que você pensou Não faça essa piadinha, tá? Minha mãe Aham Deixa eu fazer as piadinhas, por favor, meu irmão Tá bom, então Oi, Stan Oi Nada não? Fica tranquilo? Nada mais Ih Achou aí o bioma, meu cão? Não, achei nada, pô Nossa, tá O bioma de planície é qual? Só pra saber assim Ah, é a planície, né, Stan? Planície? É É aquele bioma vermelho, meio laranja, né? Ai, meu Deus Esse é um mês, Stan Esse é um mês, Stan O que? Esse é um mês, Stan Ah, não, não, não Esse bioma... O bioma que eu tô falando É um diferente que tem o dinossauro, não é? Não Bioma... Caraca, você joga Minecraft já sei lá, dois séculos e não sabe o que é o bioma de plans? Meu Deus Estão confusindo com a outra pessoa, não tá, não? Stan, é o seguinte, bioma de plans é aquele bioma verde que é tudo... é... sei lá, não tem árvore, não tem nada, é do tipo limpo É... aqui, ó, achei um aqui, ó Eu acho Vai, vem cá Vem cá, eu acho que é aqui E, Stan, você vai falar que você não conhece esse lugar aqui, eu juro que eu te bato Conheço, fica tranquilo Uhum, sei, viu? É por isso mesmo que eu não tô tranquilo Ah, entendi por que você quer esse lugar Por quê? Ah Peraí, peraí, peraí Olinho, não se esquece disso, que isso aqui vai ser muito importante Calha a boca Calha a boca Você sente um enorme ki vindo em direção à terra É... não pode ser ele Ele quem? É o ki do amor Cala a boca Mate... matar soldados... Ah... me enganei A gente tem que matar aqui, ó Vem, peita Meu Deus Peita Peita Matei um, dois Fácil Eles são burros, eles se matam Sai da frente, Stan Boa, matei esse Matei esse Meu filho, eu só preciso de três agora, queridão Tá, eu acho que já foi tudo pro brejo Só porque tá de cabelo grande e de cinta, né? Olha, agora a gente vai ter que enfrentar o Fisa mecânico E matar o King Eu acho que é o pai dele, ó Se eu não me engano, esse King aqui, ó Ou então é rei ou alguma coisa Calma aí, deixa eu só jogar Você jogou essas florzinhas pra mim mesmo? É isso mesmo, Stan! Calma Ah, isso aí, ele foi pra caramba Meu Deus É lógico que ele foi, tipo, Paulinho Calma É o Fisa mecânico, calma Vem cá, pedaço de lata, venha Ai Calma 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 Ó, tem um negócio que dá pra mim comprar, Stan Que eu consigo focar, tipo A minha força inteira nele, sabe? Ai Calma 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 Mano, morre rápido, morre rápido, filho da mãe Matei, 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 matei Cadê o outro? Matei É... Será que vai contar? Acho que vai contar, né? Porque isso é família Ah, é boa Boa Bom, gente Voltamos aqui E, infelizmente, deu um erro aqui Sempre quando eu tento fazer aqui, ó O sistema de saga Meio que acaba crashando o meu jogo, entendeu? Eu vou tentar resolver isso Mas pode acabar sendo um problema Porque se eu não conseguir resolver Não vai ter como eu continuar a série, entendeu? Então, é... É... Sim, é preocupante, tá? Mas pode ficar tranquilo Eu vou tentar fazer de tudo Pra conseguir arrumar isso Pra falar a verdade Eu nem sei porque que aconteceu isso, entendeu? Eu vou ver se eu consigo Sei lá, mexer nas configurações do mod E tentar arrumar isso Eu não sei o que que eu vou arrumar, tá? Mas fica tranquilo Caso aconteça alguma coisa Eu falo pra vocês aí na comunidade do canal, entendeu? Então é muito importante Que vocês ativem o sininho Pra vocês saberem realmente O que que se passa, tá bom, gente? Mas, olha Nesse episódio Conseguimos ganhar E avançar muito No modo Saga Isso foi muito bom E a gente também Conseguiu se transformar aqui No Super Sayajin, cara Então a gente tá muito Mas muito forte mesmo, tá, gente? Mas é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Olha Não esquece Deixa like E se inscreve, tá? Mas é isso, gente Um forte abraço E é nóis, galera Falou! Tchau! Tchau!